Eu era o office boy mais feliz que o banco tinha. Tudo que as secretárias me pediam eu fazia com brilho nos olhos, eu fazia com gosto, eu fazia com dedicação. E assim, muitas vezes sem dinheiro para almoçar, sem dinheiro para comer, sem dinheiro para jantar. Porque depois do trabalho eu ia para a escola. E muitas vezes eu ia com o estômago vazio, sapato furado. Meu pai me ensinava que eu tinha que colocar uma palmilha quando chovia, porque molhava os pés. E aquilo foi me dando ânimo, cada dia mais, de ter propósito de ajudar meus pais a saírem daquela vida medíocre que eles viviam. E foi assim que eu fui construindo a minha formação profissional. Me formei em análise de sistemas durante o banco. Fui crescendo, entrei na faculdade de administração de empresas, me formei em administrador de empresas. E aquilo foi me dando certo crescimento no banco. Porque o banco a gente fazia carreira antigamente. Não é que nem hoje, a meninada fica lá um mês, dois meses, três anos e vai embora. Não, a gente fazia carreira em banco. Eu trabalhei em banco, é isso? A gente fazia carreira. E era um orgulho a gente fazer carreira. Aliás, meu primeiro presente de Natal eu ganhei do banco. A família Quartinho Barbosa, que era dona do banco, todo ano eles faziam um show no Ibirapuera e dava um brinquedo para todos os filhos e colaboradores. E foi meu primeiro presente que eu ganhei, foi do banco. Então, aquilo tem uma gratidão muito grande por aquilo. E eu servi o banco durante oito anos com muito carinho, com muita dedicação. Me formei em administração e saí como diretor de crédito imobiliário. E fui me aventurar, com 20 anos de idade, a ir para o mercado de empreendedorismo. Já no sangue, aquele negócio de empreender. E eu falei, eu já fiz no banco o que eu queria, conquistei o que eu queria. Agora eu vou para a carreira solo ser empresário, com 20 anos. Sem um preparo específico. Até hoje é muito difícil ter um curso de empreendedorismo. Agora melhorou, mas não tinha nada. Não existe. Aliás, essa é uma grande falha das escolas. O Japão hoje, Flávio, ele está com um processo muito legal que todos os alunos hoje, a partir dos cinco anos de idade, já tem cursos de empreendedorismo, finanças. Isso é muito importante. O Brasil não. O Brasil, como vários países hoje, eles mantêm aquelas disciplinas que são ciências exatas, etc. Mas nunca falou-se de empreendedorismo. Olha que eu tenho hoje franquias de dentistas que não aprenderam a vender. Que não aprenderam a ser comerciantes. E isso faz uma diferença muito grande. Tudo é venda, não é, Cid? Tudo é venda. Então eu falei, eu vou vender. E comecei a vender seguros. Quando naquela época estava começando a pôr de seguro, vender seguros de automóvel, eu montei uma corretora de seguros e comecei a vender seguros de porta em porta. De porta em porta. Porta em porta. E todo dia era não, 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 não. Porque naquele tempo eu disputava com brancos. Imagina, a força de um banco para conseguir um cliente e a minha. Um garoto, uma pedra na porta. É, um menino. Mas eu me aprofundava muito em conhecer o que era o seguro, o que fazia. E eu fui conquistando clientes. Fiz uma carteira bacana de clientes. E em 1986, eu encontrei um amigo. E esse meu amigo veio de Portugal e falou, Sidney, lá em Portugal eu vendo computadores e eu queria voltar para o Brasil e queria montar uma empresa para vender computadores. Em 1986, nós vivíamos uma reserva de mercado. Eu falei, Mauro, é legal a ideia, mas nós estamos vivendo uma reserva de mercado e era proibitivo trazer produtos importados. E no Brasil não se fabricava absolutamente nada. As indústrias eram bem arcaicas. ferro elétrico, ventilador, tudo era feito brasileiro, não trazia-se nada do exterior. Então, nós estávamos há pelo menos 10, 15 anos atrás de qualquer tecnologia do mundo. A gente vivia num outro mundo. Naquela época não tinha internet. Começou a abrir o mercado internacional em 89. Em 90. Quando chegou o primeiro carro importado, que foi o Lada, da Rússia. Aquele carrão. Foi o primeiro carro importado que aí começou a abrir o mercado. Então, em 1986, com muito sacrifício, pouco dinheiro, aliás, zero dinheiro, nós começamos a trazer computadores de Portugal. Um amigo nos financiou. E começamos a trazer partes e peças de computadores. Então, trazíamos memboard, memória, processador, teclado, mouse. E a gente montava aqui os computadores. Puxa. E o primeiro... É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. E eu não entendia. Eu não sou engenheiro. Eu sou administrador de empresas. E aquilo eu comecei a aprender na raça. Muitas vezes você ligava o cabo errado, queimava a fonte. E queimava, às vezes, a memboard. E até a gente aprender as manhas. E era o MS-DOS, que era o sistema operacional, que veio antes do Windows. E eu comecei a vender o XT 4.77 MHz, que hoje processa menos do que o nosso celular. O pior celular hoje processa mais do que o PC. Mas aquilo me mostrou o que era o futuro do Brasil. Era o futuro do Brasil ter cada um o seu computador pessoal. Numa época que a gente não tinha computadores. Somente as grandes empresas tinham computadores de grande porte, que eram os bancos. Aliás, eu me formei em análise de sistema no Borros. Eu sou programador Borros de cartão perfurado ainda, em Cobol. E eu via que o computador de pequeno porte, o PC, ele ia ser uma revolução. Então, a gente tem que ter visão também das coisas. E propósito. Propósito e visão. Não adianta visão sem propósito, não adianta propósito sem visão.